Kelly Key, Cris Flores, Léo Santana, Belanza, todo mundo na minha festa de aniversário. É gente, dessa vez quem vai dançar não sou eu não, viu? Então vem comemorar comigo, você é meu convidado especial. Neste sábado, 5h30 da tarde, aniversário do Faro, no melhor do Brasil especial. E quarta, dia 31, estreia, o reality mais quente da TV, Fazenda de Verão.